Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Hoje, receba a sua host, Tatiana Ney. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um podcast RR21K. Hoje, o nosso convidado especial é o Douglas Garcia. Douglas, seja muito bem-vindo! Muito obrigado! Prazer imenso estar aqui na nossa tribo aqui e vamos bater esse papo legal aqui. É isso aí! É só o começo, Douglas. E pra começar, né? Pra que os nossos ouvintes possam te conhecer, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu negócio, sobre o seu projeto. Compartilha um pouquinho com a gente. Vamos lá, então. Eu sou fisioterapeuta e a minha história como fisioterapeuta se confunde com as dezenas de milhares de fisioterapeutas. Eu me formei em 2003 e atuei com clínica, hospital e atendimentos domiciliares até 2010, 2011. Ali, em 2010, 2011, eu já estava naquele limite, trabalhando aí 14 horas por dia, escravo do meu tempo e da minha agenda. E aí eu resolvi buscar uma outra área da fisioterapia. Estava buscando uma outra área da fisioterapia pra atuar. E aí eu conheci, nessa época, a fisioterapia forense, que é a atuação do fisioterapeuta junto ao sistema judiciário. Quando eu conheci essa área, lá em 2011, ela já era muito disruptiva. Hoje ainda somos poucos fisioterapeutas forense, mas naquela época já era muito disruptivo. E eu, quando eu enxerguei aquilo e percebi a liberdade que a gente tinha de tempo, e principalmente a remuneração dessa área, eu mergulhei de cabeça. Aí eu fui fazendo uma transição de carreira, deixando de atuar nessa área mais ambulatorial e hospitalar, e migrei pra fisioterapia forense. Comecei a atuar fortemente nessa área. 2014 foi o ano que eu fui nomeado perito judicial a primeira vez. Mas, entre 2011 e 2014, eu atendia, trabalhava com advogados, fazendo consultoria. E em 2020, quando veio a pandemia, em março de 2020, a justiça parou. O meu trabalho é híbrido. Eu vou no local de trabalho, faço coletas de informações e volto pra fazer relatório. Teoricamente, eu tô em home office desde 2015. Eu sempre trabalhei em casa nesse formato assim. Vai no lugar e volta. E aí foi indo, foi indo. E, cara, agosto de 2020, eu já tava muito assim com o meu cérebro uma gelatina. Porque eu não trabalhava em casa. Os rendimentos até não eram um problema. Porque, como os processos o perito recebe ao final, acabava que, tipo, e um processo ia acabando nesse meio tempo, eu fui recebendo. Então, financeiramente, o dinheiro ia entrando. Mas eu não aguentava mais, né? E, naquela época, eu, em agosto de 2020, eu não conhecia nada de digital. Tipo, ah, vi ali. Eu tinha um Instagram lá com 1.500 seguidores e tal. Então, eu comprei a Jornada das Cinco Liberdades, do Endo Carvalho. E eu sou um cara extremamente focado e disciplinado. Eu maratonei aquele curso lá, de agosto até novembro, mais ou menos. E peguei algumas estratégias lá de venda. Foi quando eu resolvi, tá bom, então vamos ver como é que é isso. Peguei o meu celular, tinha 1.500 seguidores. Agendei uma live, avisei, ó, terça-feira eu vou falar sobre fisioterapia forense. Tá aqui. E vou abrir a live. Tá bom. Aí, naquele dia, eu abri a live, expliquei o que que eu fazia e tal. E expliquei o que que era fisioterapia forense, como que é o mercado, quanto o cara ganha e tal. E, no final, eu disse o seguinte, ó, seguinte, se tu quiser aprender fisioterapia forense, eu vou ensinar isso aqui no Zoom, em X módulos. Nem me lembro quanto era, pouquinho. Tipo, cinco, seis módulos. E vai custar mil reais, 999, 997. Tá aqui o link. Tá aqui o link. Pega aí. Só que a live foi de noite, né? A live foi à noite. E aí, fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, tinha nove vendas. Totalmente sem esperar. Lançou, foi dormir, voltou nove vendas. Exatamente, tinha nove vendas. Aí, eu fiquei, caramba, agora eu tenho que entregar isso aqui, né? Agora eu vou ter que entregar, né? Aí, eu, bom, estava tudo dentro da minha cabeça, né? Aí, eu peguei, organizei os módulos para os alunos ali, e entreguei no Zoom e gravei aqueles módulos com o pessoal ali. Só que, nesse momento, eu senti que, nossa, isso tem demanda. Isso tem demanda. E, depois que... Aí, eu comecei meio que alimentar o Instagram, assim, ah, hoje tem aula, né? Sobre o assunto tal em fisioterapia forense. Ah, perícia fisioterapêutica. E aí, foi dando uma engajada, assim, o pessoal começou a pedir, quando vai ter a próxima turma? E quando vai ter a próxima turma? Aí, eu pensei, caramba, isso é sério esse negócio, parece sério, né? Aí, eu peguei e eu não entendia nada de tráfego e tal, e entendi como era a mecânica do tráfego, mas eu não queria fazer. Aí, eu conheci um rapaz da minha cidade aqui, que frequentava lá o mesmo centro espírita que eu, e eu sei que ele era dessa questão do marketing. Aí, eu disse para ele, cara, tu sabe, tu entende de tráfego? Eu disse, eu estou estudando. Eu disse, pois é, eu estou precisando fazer tráfego e tal para ver como é que funciona essa coisa toda aí. Tá, tá bom. Só que, assim, eu não sei, eu vou te explicar, tu tem que botar dinheiro. Daí, tipo, não, eu confio em você. Vai dar certo. Os dois aprendendo, né? Os dois aprendendo. Aí, eu peguei e beleza. Aí, fizemos lá um, investi dois mil reais em tráfego para chamar para uma outra live, né? E aí, vem entrando mais pessoas na minha audiência ali e, para minha surpresa, fiz a mesma, repetiu a fórmula e pá, doze vendas. Eu disse, olha aí, é isso, funciona. Então, tá. Aí, comecei a me especializar mais e aí, comecei a mudar o formato do evento e aí, a turma 3, eu já entreguei no YouTube e aí, já fiz aquelas táticas de lançamento monstruoso e não sei mais o que, tudo misturado. Lá, bota o pessoal no grupo de WhatsApp e aí, foram 18 vendas da turma 3 e aí, eu já subi o preço para mil e quinhentos reais. Aí, fui para a turma 4 e fui subindo de 500 em 500 e, só que aí, eu comecei a viver aquela coisa do lançamento do Tô Rico, Tô Pobre, né? Essa venda era venda única, era você vendia, entregava e acabou. Não tinha mais nenhum relacionamento com esse cliente. Isso, exatamente. É o Tô Rico, Tô Pobre, né? E aí, eu aprendi nesse meio que, quando você chega num lugar que você começa a se perguntar o como, né? Como, como, como? O como não é a pergunta correta, é o quem que vai te dar o como, né? Então, tem que ver quem é a pessoa. Aí, eu comecei a buscar outras... Aí, eu comprei o Maestria do Victor e, lá dentro do Maestria, eu conheci o Pedro, né? Ali que eu tive contato com o trabalho dele. E, no Maestria, eu continuei aplicando técnicas e fui replicando e fui aumentando o ticket e o número de alunos, né? O ticket e o número de alunos. Só que, e esse Tô Rico, Tô Pobre, tava me incomodando. E aí, eu fui atrás de alguém que fosse referência na recorrência. Que, aí, eu cheguei no Pedro, né? No RR. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só, antes da gente entrar nesse âmbito de falar do Pedro, né? Eu queria entender... É um nicho muito específico, né? Assim, né? E é muito legal ver como é que você falou assim, cara, vou tentar aqui no mercado digital. Vamos ver se vai funcionar. E funcionou. Mas você teve um receiozinho por ser uma coisa tão nichada assim? Mas eu nem tinha ideia do que era nicho. Adorei, adorei. Adorei, sabe por quê? Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, têm na cabeça. Ah, mas é uma coisa que ninguém conhece. Você não, você foi mente aberta e falou, vou falar aqui com esse público aqui, meu público. Vamos ver se eles querem saber sobre isso. Foi e funcionou. É, eu... Porque, assim, ó... Quando você... A melhor coisa... Muito bom. Eu sempre disse... Eu sempre digo que, em várias situações da vida, a ignorância é uma bênção. É verdade. Por exemplo, eu conto uma história, assim, que eu sou fisioterapeuta, então, a gente estuda muita coisa envolvendo anatomias, mesiologia, fisiologia, farmacologia e tal. E aí, quando era pra fazer o... Eu tenho dois filhos. Quando eu ia fazer o ultrassom dos meus filhos, pra mim a mulher era uma festa. Coisa mais linda. Pra mim era assim... Meu Deus, tem cinco dedos? Tem. Ótimo. Não tem uma formação ali. Vamos ver como é que tá a cauda... O encéfalo. Tá, tá ok. Tipo assim, eu não conseguia ter aquela... Porque eu tava preocupado em ver o resultado do exame na real, né? Então, nesse sentido, a ignorância é uma bênção. Que nicho, o quê? Eu pensei assim, quer saber? Eu tô aqui, não consigo fazer nada, né? É uma área que, pro fisioterapeuta... Infelizmente, o fisioterapeuta é um profissional de... De modo geral, é mal remunerado. Ele não é bem... Como é que eu vou dizer? Valorizado pela sociedade, né? E a fisioterapia forense, a perícia, ela é top 3, top 5, talvez, na remuneração da área. E eu pensei, caramba, vou falar sobre isso. É o que eu sei fazer há 10 anos. E aí foi bem despretensioso. Eu nem pensei, eu nem sabia o que era nicho. Copy. Sei lá como é que eu vou dizer. Página de captura. Nada disso. Eu peguei o que tava lá no Ciclo Liberdades. Ó, tu tem uma audiência, ela precisa saber que tu vai vender alguma coisa. Explica pra ela o que que é e bota, dá um link pro cara comprar. E te vira entregar. É isso. Isso é muito legal, porque você vê como é que... Porque tem muito... É como eu falei, tem muita gente que bota essa barreira de cara. Poxa, não sei... O que eu tenho de conhecimento pode não ser interessante pra outras pessoas. É muito pequena, as pessoas não têm conhecimento. E você não. Você entendeu, cara. Eu tenho um conhecimento e com certeza deve ter alguém que vai querer saber sobre isso. Então é isso, eu vou entregar. E foi legal de entender, porque assim, normalmente o que eu escuto é o contrário, entendeu? E aí eu adorei quando você falou, eu nem sabia o que era nicho. Não sabia mesmo. Cara, hoje me comparando lá em... Se eu soubesse tudo que eu sei hoje e fosse pensar no produto lá atrás, talvez eu não tivesse feito. Porque eu ia ficar pensando, qual é o fisioterapeuta que vai querer trabalhar com papel? Porque eu trabalho com papel, cara. Papel, né? Claro, eu tenho uma parte que eu avalio pessoas, eu contato com o paciente. Mas eu não faço um plano de tratamento, acompanho o cara por 10 atendimentos, reavalio ele, penso pra deixar ele melhor e tal. Não tem isso comigo. Eu tenho contato uma vez com o paciente, avalio ele e faço um relatório. Um parecer do estado físico funcional dele. Então, tipo, é muito diferente, sabe? Inclusive, isso é uma objeção do meu avatar hoje, né? Quando eu vou falar persona, avatar, isso aí... Nada, nem sabia de nada. É uma objeção dele porque é muito disruptivo, né? É fora. Totalmente o contrário. É a área da saúde encontrando o direito. É a fisioterapia encontrando o direito. E é possível, né? É bem possível. Então... Não é que nós estávamos mesmo? Ah, eu estava chegando no Pedro. Isso. A gente estava falando sobre a barreira de trazer esse programa. Aí você comentou sobre o Pedro. Eu te cortei pra gente continuar porque eu queria saber sobre o início. Mas aí, já que você vai entrar no Pedro, deixa eu só te fazer uma pergunta recapitulando o que você falou. Você comentou, você já fazia lançamento, já tinha algumas turmas lançadas, né? E essa sensação de lançamento. Tô rico, tô pobre, né? Essa sensação. Fiquei rico, vendi um monte. Aí, no mês seguinte, não vendi nenhuma, tô pobre. E aí, você conheceu o Pedro, procurou uma referência no mercado de recorrência e conheceu o Pedro. Mas me conta um pouco mais. Onde você conheceu o Pedro? O que que te gerou esse interesse na recorrência? O que que aconteceu? Eu criei uma objeção na minha cabeça que meu produto não é de recorrência. Não poderia ter o próximo passo. Certo? Não poderia ser o próximo passo. Como nós já havíamos conversado antes, eu entendi que em qualquer área da vida, quando você fica trancado no como, você tem que buscar quem vai te dar o como. E nesse formato, eu encontrei o Vitor Damasio. Aí, eu peguei, entrei pra mentoria do Vitor. Lá na mentoria do Vitor, eu fui tendo vários insights, assim, e começando a entender o próximo passo, porque o Vitor dá próximos passos de 100 mil reais, né? Ou mais. São passos bem passos, né? E comecei a entender essa mecânica e também perceber que ele tem recorrência na mentoria. E aí, isso começou a abrir a minha cabeça sobre as questões da recorrência, né? E aí, eu fui buscar quem que era o cara da recorrência, né? Quem? Os grandes players, quando vão se aconselhar com alguém sobre recorrência, quem que eles procuram? O Pedro. E eu sempre, sei lá, eu sempre busquei, eu, quando eu ouço o Pedro falar, o Vitor falar, o Wendo falar, que tem o cliente VIP que quer o melhor, é isso que eu faço. Então, vou buscando os melhores, pra me conectar com essas pessoas. E aí, eu aprendi com a questão do ambiente também, mudei muita coisa na minha cabeça, eu comecei a observar, assim, as amizades, com o que que eu falo sobre marketing, né? Eu comecei a perceber, aí eu comecei, porque a maioria dos meus amigos são fisioterapeutas, mas eles não falam disso. Aí, comecei a me aproximar de pessoas do marketing, porque empreender e vender e tal. Isso também é um problema pro fisioterapeuta, ele não sabe empreender, ele não sabe vender. E aí, aprender com todas essas pessoas fizeram que dentro... Acabou que o meu... eu digo que o meu curso, hoje, ele é uma grande coxa de retalhos, porque ele começou focado na parte técnica, né? E hoje ele já tem, assim, aula com contador, aula com social mídia, aula com coach de inteligência emocional, tem aula com... Agora, vai ter um rapaz que vai falar sobre inteligência financeira, né? Gestão de finanças, que mais que eu tenho lá dentro? Eu tenho aula de inteligência artificial, eu tenho aula sobre Canva, que mais? Cara, tem de tudo, porque eu comecei a perceber gaps nos meus alunos, né? O cara, ele... tá, beleza, ele é um excelente fisioterapeuta por exemplo, mas ele não sabe falar com o advogado pra vender o trabalho. Ou ele é excelente... ele sabe fazer um excelente laudo, mas ele não sabe falar com o juiz, ele não sabe onde tá o juiz, ele não sabe... ele não tem um pitch de venda, né? Ele não tem... ele não consegue falar, ele não tem storytelling. E aí, isso tudo eu aprendi... Hã? Storytelling? Eu nem sabia, fui ouvir falar, sei lá, depois, né? Então, e nesse meio do caminho, eu percebi que isso se transformou num negócio, se transformou numa empresa, e hoje ela... Hoje o CZP, que é o meu principal produto, ele é uma empresa, né? Então, tipo, foi indo, foi indo. Então, o Pedro eu conheci dentro do programa do Victor, né? Lá dentro, foi indo, foi indo, foi indo. E aí, eu cheguei no RR. Eu disse que o... falei... Eu não sei se foi pra você que eu falei, porque a gente tem tanto contato com vocês aí, e são pessoas diferentes, às vezes, né? É, porque a gente tem uma equipe de suporte bem próxima, né? E aí, eles puxam vocês pra saber se tá participando de aula, ou se tá precisando de ajuda. Maravilhoso, maravilhoso. Aí, eu disse pra pessoa, não sei se pra quem que foi, que eu disse, olha, a venda do RR, pra mim, foi a mais... A pessoa deve ter pensado, foi a venda mais fácil que eu fiz, porque quando o cara começou a falar, eu disse, meu, pode terminar, só me manda o link. Me manda o negócio que eu quero passar o cartão. Não, mas deixa eu te mostrar o caminho. Eu já... não importa o caminho. Eu quero... eu quero comprar agora. Não, mas eu preciso te falar. Tá bom, pode falar. Aí, fizemos uma... uma conferência, uma web reunião lá. Aham, uma call. É, a call, né? Explicou direitinho. Entendido? Cara, tava entendido desde o dia que eu assisti o vídeo lá. Eu só queria passar o cartão e entrar pra dentro logo, pra consumir o conteúdo. Era isso que eu queria fazer. Por isso que eu digo que foi a venda mais fácil do... do rapaz que me atendeu lá aquela vez. Infelizmente, eu não lembro o nome dele, mas, enfim, me atendeu muito bem. Foi excelente, maravilhoso. Você já tava... já tava se sentindo integrante da tribo. Eu já tô aí, cara. Eu só preciso estar aí, de fato. Me manda o link. É, exatamente. Eu só quero aprender a mecânica. E... e tem duas coisas... uma coisa que... que também... é... depois que eu entrei pro RR... é... e assistindo às aulas, eu me alinhei mais ainda. porque a fala do Pedro e do Dudu são cartesianas, assim, são... como é que eu posso dizer? Tem... tem uma sequência, tem método, tem... uma série de... como é que eu vou dizer assim? É cartesiano. E... e às vezes outros tipos de mentoria, elas são muito espirituais. Então, por exemplo, a pessoa tá ali, o mentor fala, e aí tu... gira uma chave, assim. uau! Era... Só que eu tenho dificuldade em fazer esses giros, porque eu sou muito cartesiano. Então, eu tô ali pensando e analisando e... e o número e a tabela, onde é que vai? Aí, quando o Dudu me puxou a tabela, eu digo, meu Deus... Ah, que bom a tabela. A chave, a chave. Uou! A chave tava na tabela. Ah, que bom, vou... Vou colocar, então, os dados e vou analisar isso depois, aí eu fico abastecendo o planilho, e tal. Eu gosto disso. É... É o meu jeito, né? Porque talvez pelo ato... Pelo ato pericial ser minucioso, cheio de detalhes, eu sou muito apegado ao detalhe, assim. Então, quando eu entrei dentro do RR, foi... Foi maravilhoso nesse sentido. Que incrível que teve esse match, né? Entre vocês, então. Então, entre a didática do RR e o que você... Como você precisava aprender, né? Teve esse match. Legal. Eu gosto, assim, de... De PDF pra ler, de uma planilha. Sou... É o jeito da pessoa, né? Tem gente que só quer consumir o vídeo e... Sei lá, é o jeito, né? Enfim. Então, mas me conta aqui um pouquinho do que que você aprendeu lá, assim, que você implementou no seu negócio, que fez mudança, assim, total diferença pro seu negócio, pro seu projeto, pra sua vida. Sim. Eu tenho uma situação muito... Que eu atribuo 100% ao RR, tá? Quando eu... Eu nunca tinha feito um 6 em 7. Apesar do meu ticket ser alto, né? De 2,997 agora. E ter, assim, uma potência na venda, assim. Eu faço um a um. Tipo, o cara tá na dúvida, eu chamo ele no WhatsApp, e diz, e aí? Quer vir pro lado de cá, cara? Eu faço um a um, eu sou bem... A minha equipe me ajuda. Tipo, a Dai disse pra mim, Douglas, o cara tá em cima do mundo, parece que tá faltando falar com você. Eu digo, então é comigo que ele vai falar. Então, beleza. Aí, o que aconteceu? Eu estava sempre muito desconfortável com o meu pitch de venda. Eu sempre achei que faltava um algo mais naquele pitch. Principalmente porque o meu curso é grande. sei lá, tem mais de 20 módulos. E eu tinha uma coisa na minha cabeça, que eu falava do módulo 1, e eu te explicava direitinho o que o cara ia ver no módulo 1. Quando ele chegava no 20, ele não lembrava do 1. E pessoa confusa não compra. É. Se a pessoa estiver confusa, ela não compra. Aí, eu tô lá no RR, tem uma aula do mapa do cliente. que é assim, onde o cara vai caminhar ali por dentro do curso. Cara, quando eu vi aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu, é isso. E isso aqui vai, bah, vai ser sucesso. Aí, eu não tenho nem vergonha de falar, descaradamente copiei aquele mapa, mudei as cores, mudei as cores e mudei, claro, o que tá escrito, né, obviamente. Mas, descarado. Inclusive, é igual. Depois eu posso terminar o Pedro que me perdoe. É igual. E aí, ele é dividido em duas partes, esse mapa, porque eu pensei, putz, eu vou dar uma sacada melhor ainda, porque, quando o cara chega na metade do curso, ele já tem uma grande conquista, porque ele já tem todo o conhecimento de júris consultor, porque eu ensino o fisioterapeuta forense, o fisioterapeuta forense, ele assume três papéis, o perito, o assistente técnico e o júris consultor. E todos esses papéis geram renda, de alguma forma. Ou você ganha do juízo, você ganha do advogado, ou você ganha do próprio paciente que te busca pra pegar uma consultoria, porque ele vai entrar com alguma coisa contra o INSS, ele vai entrar com ação trabalhista, ele foi atropelado pra você pedir uma indenização, ele quer uma isenção fiscal porque ele vai comprar um carro e ele tem uma deficiência, ele sofreu um erro e queimaram ele numa clínica de estética, ou ele foi agredido e ficou com uma sequela, tudo isso o fisioterapeuta forense atua, dizendo, enfim. E ele assume três papéis nessa jornada. E aí eu olhei, caramba, quando ele chega no módulo 8, que é metade, ele já é júris consultor. E aí eu fiz um pitch, aí eu mudei o pitch, dizendo, cara, olha só, quando tu chega aqui, tu já é júris consultor, cara, tu já pode começar a trabalhar e pagar o teu curso. Né? E aí, botei um troféuzinho, e aí no segundo, depois você vai continuar aqui, tu vai seguir essa linha aqui, tu vai começar a se transformar em assistente técnico e perito. E aí quando você tem os três papéis, bum, você vira fisioterapeuta forense. E aí eu faço todo esse pitch e não sai da tela aquele caminho. E aí, cara, nesse dia, neste pitch, eu fiz o seis em sete. Uau! Então foi ali, ali deu um, foi nessa turma, na turma sete, eu fiz o seis em sete. Caraca, você simplesmente mudou a forma como você faz o seu pitch, mostrou só, o cara já tinha o caminho ali, ele só não tinha aquilo visualmente falando. Isso, exatamente. Criou o caminho seis em sete? Seis em sete, é. Que isso. Por exemplo, assim, eu digo assim, eu ainda não cheguei, eu não sou o mestre da recorrência, porque eu estou, eu tenho já o produto em forma de recorrência agora, depois do RR, eu já fiz uma venda na recorrência, porque o que aconteceu? Depois, entendendo a tribo, entendendo toda a, estrutura? Deixa eu ver, eu caí ou você caiu? Não, estou te ouvindo. Ah, tá, porque para mim você está paralisada aqui. É, porque eu estou, eu estou chocada mesmo. Eu estou prestando atenção no que você está falando. Muito bem. Aí, entendendo a atmosfera de como é a recorrência, tudo mais, aí eu organizei o produto da recorrência da seguinte forma, eu peguei em toda a atmosfera, eu assisti todo o RR, eu entendi que o prêmio sou eu e tal, então, hoje, como é que está a minha recorrência? Lá na turma 3, o pessoal da turma 3, hoje, ele está perdendo acesso ao conteúdo do CZP, ao grupo VIP no WhatsApp, eu criei uma plataforma que se chama FisioPeritos, porque eu, os fisioterapeutas não têm site, eles não, sabe? Então, ele pode dizer, eu faço parte da FisioPeritos, aí ele pode, tem um nomezinho dele, por exemplo, FisioPeritos barra o nome dele, e aí ele pode usar isso como se fosse o site, aí tem ali as redes sociais dele, o telefone, tem um mapinha do Brasil, então, se alguém entra lá e quer procurar um fisioterapeuta forense no Amapá, ele vai lá e clica no mapinha, no Amapá, puxa todos os caras ali que, enfim. Gostei. E aí, eu organizei agora pra quê? Pra que o aluno que passe um ano, depois que ele perdeu o acesso, ele pode renovar por um ano, mais um ano, né? E aí ele continua tendo acesso ao CZP, porque ele, eu, antes eu enxergava ele como uma coisa estática, agora como uma coisa viva, né? Da mesma forma que o RR tá agora, ele é vivo, na quinta-feira ele já não é mais o RR da quinta passada, né? Sim. Porque teve aquela nova aula ali, e essa dinâmica, a mecânica, eu aprendi olhando pro RR. E agora eu tô assim, né? Então agora o pessoal da turma 4 vai começar a receber os convites pra continuar, né? porque eles vão perder o acesso ao curso, e assim agora turma 5, turma 6, aí a galera, aí eu criei essa atmosfera de recorrência nesse formato aí, né? Ah, eu não tinha esteira, daí eu organizei a esteira, a esteira, eu tava no meio do caminho ali, quando eu entrei no RR eu tava ainda organizando mentalmente, mas aí entendendo também a pirâmide, o Pedro tem tem uma aula que ele dá que tem uma pirâmide assim, sim, sim, a pirâmide dos produtos, a esteira de produtos, né? Isso, exatamente, aí eu ajustei, né? Eu tinha uma crença assim de que eu não conseguia entregar um pouquinho pro cara ter alguma transformação, né? Que eu tinha que entregar, que não tinha como entregar um pouco e ele não ia ter transformação, só que aí eu comecei, eu ouvi os alunos, assim, e entender que sim, que existe uma forma de entregar um pouquinho pro cara já ter uma transformação, principalmente o fisioterapeuta que trabalha no consultório dele e na clínica e tal, e ele não tem pretensão de sair da área, ele quer atender aquele cliente que chega e pede um laudo, ele não sabe fazer, então ele deixa dinheiro na mesa, então hoje, hoje eu tenho vários alunos que eles são assim, eles não vão pro judicial, é aquele que o paciente chega assim, olha, eu vou pro NSS, então arruma um laudo pra mim, aí ele sabe fazer o documento e cobrar por esse documento, que é, o fisioterapeuta não cobra o atestado, só que o atestado é um documento pequeno, de uma folha ali que tem algumas informações, diferente de você dar um parecer com foto, com medidas, com avaliações específicas, com equipamentos específicos, né, então, organizei essa esteira aí, e essa, essa é a minha história dentro do, agora estou indo pra turma, claro, eu não fiz um seis em sete na turma oito, porque o mercado é assim, mas eu cheguei, tipo, foi, faltou pouco, por eles questões que a gente não sabe dizer qual é, né, captação do lead que não foi boa, pé, 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 mas agora a gente está indo, né, vai agora, estou indo agora, mês que vem vai ter a turma nove, fazer um novo lançamento, é, meu Instagram saiu de mil e quinhentos seguidores, hoje eu tenho vinte e sete mil e quinhentos, então tem uma audiência boa, bem considerável, então, cara, essa é a minha história no digital, hoje, é, eu divido o meu tempo, ainda atuo com perícia, mas eu saí de algumas varas e fiquei só numa vara, que eu gosto muito do juiz, o doutor Silvaner, um juiz sensacional, adoro trabalhar com ele, fiquei nesta vara, porque aí, nessa vara eu troco tempo por dinheiro, não é, não é o ideal, mas é, eu amo fazer isso, então, eu amo, hoje você pode escolher, né, você tem essa liberdade de escolher, é, trabalhar fora, ou manter o seu também, qual o nome da sua comunidade? O nome do meu curso é Começando do Zero na Perícia Fisioterapêutica, e o, quem entra lá dentro, eu chamo ele de, eu chamo eles de louvados e louvadas, por quê? Porque o juiz, quando vai se referir ao perito, ele usa alguns termos, então, ele pode falar o perito, o experte, o vistor, o vistoriador, e o louvado, então, ele, ele, ele usa o louvado, normalmente eu digo assim, para os meus alunos, ó, seu perito não tem glamour, é o cara que mais apanha no processo, e quando vem assim, uma pergunta para você, queira o louvado esclarecer, é porque, a coisa não é boa, eu achei que essa expressão, era uma expressão legal, mas agora eu já acho que não é tão legal, é legal, é legal, eu chamo o pessoal, a gente se trata como louvado e louvada, muito legal, muito bom, outra coisa que eu aprendi muito, é, foi com o, o atendimento ao aluno, né, é, o atendimento que vocês dão para a gente, assim, de um e-mail, um WhatsApp, essa proximidade, saber que você tem onde, é, falar com alguém, né, e outra coisa que eu fiz, que eu, a risca é que eu criei o meu manifesto, eu fiz o manifesto, mandei fazer um vídeo, tudo direitinho, usei boa parte, não, não, esse eu não copiei descaradamente, mas existem frases do manifesto, que eu aproveitei, porque eu acho que estava alinhado, sim, aos valores da minha, comunidade, né, e aí eu fiz o manifesto, e, e o que que acontece, ah, ao longo do tempo, ah, e eu sei, e eu me incluo nisso, como fisioterapeuta, nós somos muito, esmagados, assim, por outras categorias profissionais, e, e desvalorizados, como eu falei, e no manifesto, eu, eu, eu falo, uma verdade absoluta, nós somos uma resistência, ah, nós somos aqueles que se recusaram a dar errado, né, é, e aí eu mando esse manifesto para o aluno quando ele entra, né, só, tá aqui, esses somos nós, então, o manifesto também foi uma sacada muito boa, as pessoas agradecem, se sentem, nossa, eu nunca recebi um vídeo, esse é você a partir de hoje, é assim que você deve se sentir aqui dentro conosco. E o legal que essa, essa questão do manifesto, de conectar com a pessoa, é que traz a pessoa para perto, como você falou, né, antes, até no início do vídeo, é, é, fisioterapia, é uma área que as pessoas, às vezes, não veem outras saídas, que não seja o atendimento ao cliente, é, então, em uma hora você vira mesmo refém da sua agenda, porque você não tem como trabalhar mais que, por exemplo, 12 horas, senão você não vive, você só trabalha, né, então você é refém da sua agenda, porque você não pode alcançar mais pessoas, do que a sua agenda permite, do que o seu dia permite, então, é interessante, é muito interessante de ver, e é muito interessante fazer isso, porque aí você traz a pessoa para perto, ela já deu um passo de conhecer um, uma, não sei como é que se fala, mas, um caminho da fisioterapia que é diferente, né, e aí ela se sente, ela não está sozinha, ela tem ali vocês, você, os seus outros alunos, os outros integrantes, e eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou isso no início do vídeo, né, ah, eu fiquei ali, né, refém, só podia trabalhar aqueles horários, não vi a possibilidade de crescer, e aí você conheceu o digital, conheceu a fisioterapia forense, e cresceu, e hoje você traz essas pessoas para esse lado também, como é que é para você, quando você vê seus alunos se formando, se tornando peritos, como é que é para você, como é que você se sente com isso? Ah, isso é uma pergunta bem interessante, assim, porque a gente tem vários momentos, a síndrome do impostor, né, ah, porque estou falando uma coisa que eu não vivo, às vezes, né, mas eu hoje posso falar tranquilamente que 100% do que eu falo, eu vivo, né, eu já fui impugnado, eu já fui impedido de trabalhar, eu já tomei surra de advogado, eu já fui de tudo, e isso já vivi, né, já, já vivi de tudo, mas uma coisa me incomodava, às vezes, uma falta de, uma crença limitante de falta de merecimento, de, de achar assim, nossa, eu, eu, eu estou muito, eu estou crescendo, 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 né, e o meu negócio, números também, e tal, e eu ficava pensando, ah, mas, e o meu colega, e não sei o quê, e aí, eu comecei a enxergar, e isso veio através da comunidade, que hoje, o fisioterapeuta forense, ele muda a vida das pessoas, como que ele muda a vida da pessoa? Tu pega uma pessoa, que está há dois anos no limbo previdenciário, onde ele não recebe nem do NSS, e a empresa não aceita ele de volta, para trabalhar, porque ele tem uma doença, ou uma incapacidade, a doença, ok, mas ele tem uma incapacidade, então é uma pessoa que passa fome, por quê? O NSS diz que ela está ok para trabalhar, e a empresa recebe, não, tu não está ok, e aí ele tem que entrar na justiça, para a justiça decidir quem está certo, se é a empresa, ou se é a pessoa, e aí, quando a pessoa ingressa, e ela ganha judicialmente, e o juiz diz, não, alguém vai pagar essa pessoa, você muda a vida dela, né, você muda totalmente, a pessoa está passando fome, agora ela conseguiu a dignidade lá, de pagar as contas dela, e tal, ou então, as injustiças em relação até às empresas, porque às vezes, o cara entra com uma ação judicial, sem, ter, ter, digamos assim, verdade naquilo, ter razão, e às vezes a empresa perde a ação, tem que mandar a gente embora, porque perdeu dinheiro, e tal, e aí eu comecei a ver que, que isso sempre foi a minha missão, né, ajudar as pessoas, ajudar a justiça, e agora, com os alunos, eu consegui fazer com que isso reverberasse mais, né, então são mais pessoas ajudadas, mais, mais pacificação social, que é o objetivo máximo da justiça, e, e essa, essa onda de reverberar, fez com que eu, nossa, ficar, eu fico extremamente feliz, quando um aluno meu diz, fui nomeado, tanto é verdade que, o, eu, eu criei uma, 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 um prêmio, né, que é assim, quem é nomeado, que o juiz diz, tu é meu perito, e ganha uma caneca, eu mando a caneca na casa do aluno, depois, se ele, deixa eu pegar aqui, se ele faz 10, ele é nomeado em 10 processos, ou ele é indicado, ou ele, ele tem que participar de 10 processos judiciais, ele ganha o troféu de perito júnior, e aí depois ele ganha o perito pleno, que é 25, depois perito sênior, que é 50, depois de 100, perito master, e depois de 500, aí ele vira a lenda, aí ele vira a lenda já, mas eu fico extremamente feliz, eu fico contente assim, porque o que eu ensino, a pessoa pode pagar, pode pagar o curso em dois trabalhos, se ele fizer duas assistências técnicas de 1.500 reais, ele pagou o curso, essa área é tão bem remunerada, porque a gente, quando nós, quando nós atuamos ajudando o advogado, em algum processo, nós cobramos um percentual sobre o valor final, e aí numa, eu já tive a felicidade, e por isso que eu digo assim, a minha vida toda, eu tive um sonho de conhecer Nova York, eu gosto muito de cinema, então eu assisto os filmes, e olhando, nossa, ali era a ponte do Bruno, nossa, lá é o Central Park, nossa, sabe, essas coisas, e como fisioterapeuta, eu ia ter que trabalhar, o geral, assim, trabalhar muito para chegar, numa viagem internacional, hoje, a viagem internacional, 2019, foi o ano que eu fui, foi graças à fisioterapia forense, foi antes de eu lançar os meus cursos, porque às vezes, os caras, o hater diz, ah, mas agora está fácil viajar, não, o meu primeiro curso foi vendido em novembro de 2020, então não foi, a fisioterapia forense já me levou para Nova York em 2019, através de um processo, onde eu ganhei um percentual sobre o valor, da causa, e deu mais de 45 mil reais a causa, então um valor extremamente expressivo, fora de qualquer padrão, dentro da área da fisioterapia, é como eu digo, tem colega meu que tem que trabalhar, talvez, dois anos para faturar isso, né, trabalhando com CLT, então, quando eu entendi essa mecânica, eu entendi também que eu devia compartilhar isso com outros profissionais, eu quero que outros profissionais tenham a liberdade financeira geográfica de tempo que eu tenho hoje, né, de poder escolher a minha agenda, de abrir, de fechar a agenda, na pandemia eu fiquei todo o tempo com os meus filhos, hoje eu ainda fico com meus filhos de manhã, ah, o detalhe, que eu acho bem importante também, que o RR, e o Pedro, e o Dudu, tem valores parecidos com o meu, principalmente em relação à família, né, família em primeiro lugar, aquela, enfim, filhos, esposa, respeito à esposa, respeito aos filhos, acho que a gente se alinha bem, bem ali, provavelmente, por isso que você se conectou tão bem, entendeu, é claro que eles são essas pessoas na vida deles, e obviamente a empresa reflete o que eles são, né, então você se alinhou muito rápido exatamente por causa disso, você conheceu o Pedro lá e falou, cara, eu conheci esse cara, esse cara tem uns valores legais, combina comigo, combina com a ideia que eu tenho, vou me conectar um pouco mais com ele, e aí flui muito naturalmente, quando você tem esses valores muito ligados. É isso aí. Então, resumidamente, essa é a minha história no digital. Muito bom, cara, muito bom, eu também tenho um sonho de conhecer Nova York, adoro, quando eu vejo aquele filme Esqueceram de Mim, Nova York, nevando, pleno, maravilhoso, meu sonho tá lá também. No Nova York é assim, ó, tá louco, é, é tudo que você imaginou, é o que você vai ver lá, e vai sentir isso. Ainda vou realizar esse sonho também. Essa é a ideia de quando a gente cria uma comunidade, uma tribo, pessoas pra compartilhar conhecimento, trazer pra próximo, né, e compartilhar valores, e a gente atrai aquelas pessoas que estão ligadas a gente, seja elas por valores, por ideias ideais, e repele quem não tá igual, entendeu? Quem não caminha na mesma direção. Então, muito legal saber que você, esse é o propósito, mudar a vida, ajudar as pessoas a mudarem as vidas delas, né? Com o seu conhecimento, você tem feito isso, compartilhando com elas, mostrando o caminho, apresentando a fisioterapia forense, né? Que realmente, pra mim, por exemplo, estou conhecendo agora. Então, tipo assim, é muito legal, muito legal mesmo. Tem quantas pessoas ainda não conhecem, né? E você ainda pode alcançar. Ah, com certeza. É, o que eu acho assim também, em relação ao digital, é que, eu contando a minha história, das minhas primeiras vendas, é uma coisa maravilhosa, né? Ah, é fácil. Nossa, ele só abriu uma live lá. Cara, tinha uma demanda reprimida, né? Tinha uma demanda, as pessoas já me acompanhavam, faziam uns stories, mas assim, mais pra dar. Meu Instagram tinha muita política, e futebol, sou bem humorado, uma das minhas forças é o humor, então, eu, era um caricato, assim, depois ficou mais profissional. Hoje tem bem menos humor, infinitamente menos, no meu Instagram. Mas era uma demanda reprimida, tanto é que foi, hoje, por exemplo, assim, da turma 4 pra frente, não foi fácil. Se eu te dissesse, nossa, foi fácil, abriu a boca, aconteceu. Não, é, muda criativo, acerta o tráfego, e ajusta o tráfego, e muda IOS, aí o IOS já não entrega mais pra aquela mesma galera, e a sua empresa tá num tamanho que já não comporta você e mal, assim, no lançamento, né? Você investe bem mais valores em tráfego, então, assim, então, não é uma coisa fácil, mas, digamos assim, é simples, mas não é fácil. Então, você precisa. Às vezes, né, o pessoal vai pulando aulas, não pode, cara. Lá tá, pra você que não sabe nada, você tem que seguir aquele método ali. Ah, não, você já viu, riu, você já sei qual é que é. Pá, não, faça isso. Eu sou cartesiano, então, eu sigo tudo. mas é, mas você tá apresentando um plano pra pessoa, ela tem que ver, porque às vezes o olhar que ela acha assim, ah, não, eu já sei isso aí. Não, o professor pode te mostrar um outro olhar que você não tem sobre aquilo, né? É verdade. Agora, continuando sobre essa questão de comunidade crescendo, é, mirando nas pessoas, nas transformações que você gera na vida dela, com isso, né, você já falou que você tá no caminho do mestre da recorrência, que aqui, pra gente no RR, quando o aluno, ele alcança os 21 mil recorrentes, ele se torna um mestre. Você tá nesse caminho, né, e como é que é pra você, como é que você se sente estando atrás desse objetivo? Ah, eu sou extremamente focado em metas, né, então, por exemplo, eu tenho aqui, o Aedus já me deu a plaquinha do, é, eu sou faixa laranja e tô em busca da faixa verde. Dentro da comunidade do Wendel, eu sou Poseidon, e tô em busca dos Eus, não é? E aqui no RR, eu tô em busca do 21k recorrente. Estou muito focado nessa questão da recorrência, eu quero isso pro meu negócio e tô construindo isso, pegando os insights, adaptando, seguindo, eu tenho, eu tenho os webinários perpétuos rodando, tudo, tudo como manda o figurino, né, mas ainda não cheguei, mas, tudo bem, vamos lá, tô no caminho, tô em busca da minha plaquinha e, claro, dentro daquela gamificação, não que, não que, é, falar nesse podcast não seja importante, mas eu quero também falar com o Pedro, pô. Sim, com certeza, é isso aí, tem que ter, é, botar um objetivo, foco na meta e vai, você já se mostrou, já mostrou aqui pra gente que você é, de fato, um fazedor, você corre atrás, implementa, estuda e aplica e tal, e é isso, é, é uma consequência, ele tá vindo, você já alcançou seu 6 em 7 e agora é continuar aplicando, é, ver o que deu certo, melhorar o que não deu certo e seguir em frente. Uma das coisas, assim, que eu mais aprendi nesse caminho do marketing digital é ser resiliente e ressignificar coisas. Vou abrir um parênteses rápido aqui, em novembro do ano passado eu tive meu RG clonado, e aí a pessoa colou o meu RG e virou a minha vida do avesso, né, porque o cara abriu conta em banco, pediu empréstimo, comprou carro, roubou meu Gov, você não sabe o que é você ter o seu RG clonado a sua vida e como é que fica, né. Em uma semana a pessoa levantou 70 mil reais no meu nome e conseguiu esse dinheiro, né. Abriu conta em todos os bancos digitais e, cara, quando isso acontece com você, você fica assim, putz, tá, faz o que agora? Daí, tá, daí aprende, né, faz B.O., daí liga nos bancos, tem um monte de coisa, operacional para resolver isso. E eu fiquei pensando com aquilo lá, eu disse assim, eu tenho um pouco da filosofia estoica e pensei comigo, isso aqui parece um tijolo, mas é um presente. Quer saber? Desenhei um modelo, assim, criei um produto digital chamado CPF blindado. tudo que eu me ferrei, eu botei, transformei em módulos e expliquei, ó, quando acontece isso, tu faz isso, quando acontece isso, tu faz aquilo. Criei lá, tem um, eu tenho, ele é baratinho porque a minha ideia é ajudar pessoas, né, porque normalmente quem, eu sou privilegiado e tenho, tenho bastante estudo, né, e tem gente que é cenealfabeto que não consegue e as pessoas, e aí precisa ser uma coisa acessível e aí esse produto, ele custa R$19,90, tem tudo lá que você precisa para resolver esse problema. Se você tiver seu RG clonado, seu CPF clonado. Eu imagino, a vida é vida de cabeça para baixo, gente, do nada. É. E você tirou desse limão uma limonada. Ah, sim, daí tem lá o CPF blindado que é um produto R$19,90 fica rodando, né, a pessoa vai precisar em algum momento e está lá. Então, assim, isso o digital trouxe para mim também de, de, cara, tem, tudo tu pode ressignificar, tudo você enxerga, o que que você pode, naquele lançamento, e aí, se eu não tivesse tido tantas reflexões em cima dos lançamentos, eu não ia entender aquele problema do pitch de venda, sabe, de estar faltando aquele ajuste fino, sabe, de... Que olhar, hein, meticuloso, hein. Douglas, nosso papo está chegando ao fim. Ah, pô, que papo bacana, hein, que papo bacana. Me surpreendeu, assim, eu realmente não sabia, eu sabia que você trabalhava nessa parte de fisioterapia e tal, mas não sabia, não conhecia a fundo o que era essa fisioterapia forense, né, e de fato você abriu aqui para a gente em detalhes, compartilhou como que você tem ajudado seus alunos a crescerem nessa área, né, como você falou, evoluírem financeiramente, terem uma carreira mais consolidada, isso é muito legal, tá bem mesmo alinhado com o que a gente busca aqui, né, compartilhar conhecimento, agregar na vida do outro, isso é muito bacana. E aí, Douglas, aqui no final, a gente sempre deixa um espaço, assim, para você falar onde as pessoas podem te encontrar, encontrar a sua comunidade, né, compartilhei um pouquinho para a galera depois procurar por você nas mídias. Muito bem, o meu, hoje, o meu canal principal é o Instagram, que é o arroba Douglas Garcia Físio, bem fácil mesmo, mas eu estou em todas as plataformas, no YouTube você tem canal, no Spotify tem podcast, né, eu tenho um podcast que se chama Peritoteca, que é onde o, a pessoa não sei nada, vai lá, no Spotify procura a Peritoteca, você vai entender toda a carreira do perito, do zero até onde ele pode chegar, são três temporadas, tem tudo lá, como é que acontece a vida do perito fisioterapeuta ou fisioterapeuta forense. Então, eu estou aí, no, mas o meu canal principal realmente é o Instagram, mas você me encontra na, em podcast, YouTube, tem o meu site, que é o doutordouglasgarcia.com.br, mas o Instagram é o melhor canal, pode me mandar um direct, eu não respondo na velocidade que as pessoas esperam, mas eu respondo. Isso aí, galera, quem quiser saber mais, já sabe, tem um podcast aí chamado Peritoteca, né? Peritoteca. Para saber mais sobre fisioterapia forense e conhecer um pouco mais sobre o Douglas. Douglas, foi um prazer, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, por ter compartilhado com a gente, é, que bom que você está no caminho do Mestre da Geocorrência, estamos aguardando para enviar sua plaquinha, não esqueça de nos avisar e estamos muito, muito felizes de saber o quanto a gente está te ajudando aí no seu caminho e pode contar com a gente no que você precisar, tá bom? Muito obrigado. Um beijo, se cuida. Valeu, tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.